Boa tarde de uma bela sexta-feira, é nesse horário que a gente está fazendo agora esse Cop Show. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Cop Show aqui no canal André Gibran. Cop Show é essa live, essa aula ao vivo que você tem todas as semanas. Os horários e dias podem variar, você dá uma olhada na capa do YouTube. Rapaz, tinha uma luz acesa ali, apagou a luz, estava tão bonitinho o cenário, tem que carregar o cenário, senão não dá certo, Jesus amado. Cop Show, o que é? Se você está acostumado a participar, você já sabe, é uma aula ao vivo, toda sexta-feira às 5 da tarde acontece. Caso mude, não é para mudar, tá bom? Esse planejamento é para continuar, tá bom? Toda sexta-feira às 5 da tarde, caso mude, na capa do canal do YouTube, você sempre vai saber quando que tem. Agora tem uma novidade para você que está aqui no canal do YouTube, que é o seguinte, toda quarta-feira agora, se você está assistindo ao vivo aqui, é exatamente o que está acontecendo, toda quarta também vai rolar... Cop Show, André? Não, não. Toda quarta vai rolar um vídeo, muitas vezes algum vlog de copywriting, que é interessante, é uma maneira legal de você ter informação de copywriting, que é, enquanto você acompanha meu dia a dia, eu vou falando sobre copy. Então, toda quarta-feira vai ter algo nesse sentido, ou algum outro tipo de vídeo que vai ficar disponível para você, tá bom? Então, ao vivo às sextas-feiras, eu ia falar sextas, sextas-feiras, como a minha amiga Vanessa Marchon fala, carioca de São Gonçalo. Mas, ó, ao vivo às sextas-feiras, às 5 da tarde, e às 7 da noite, na quarta-feira, um episódio de copywriting vlog, ou outras informações sobre copywriting que são importantes para vocês, tá bom? Diego Daimond, boa tarde, abençoado filho de Deus, treinador Gibran, ô glória, gostei, espero que seja tudo bem, boa tarde, colegas e espectadores, está tudo bem, graças a Deus, não esperem tosse de minha parte hoje, porque, olha, se eu tossir aqui, é muita zica, porque eu estou tossindo agora, vai 3 vezes por dia, no máximo, uma vez ao acordar, uma vez depois do almoço, uma vez antes de dormir, acabou. Se eu tossir na live, é muita zica. Fala, Andréia, tudo bem? Fala, Caio, muito boa tarde. Vamos compartilhar a tela com vocês? Vamos lá. Compartilhar tela. Então, já está pronto o material para os queridos alunos do Método Gibran de Copy. Esse material ajuda você que está na live aqui a acompanhar. Essa aqui é a base do que eu vou falar hoje. Aliás, hoje é a pergunta-chave para começar a sua copy do jeito certo, ainda baseado no livro Great Leads. Dá uma olhada na tela aqui. Esse livro é fantástico, leitura obrigatória para você que vai trabalhar com copy. Tem que ler Great Leads, tá bom? Se você não leu, você está acompanhando tudo aqui. Semana passada foi a aula 1 também, falou sobre Great Leads. E agora a aula 2 também. Andréia, por que você está insistindo nesse livro? Porque é fantástico e porque a maioria de vocês só tem acesso a esse livro em inglês e muitos de vocês não falam inglês. Então, é uma obrigação minha instruir você nesse sentido. Alunos do Método Gibran de Copy. O que vai acontecer com as aulas sobre lead, do livro Great Leads? Essas aulas vão ficar disponíveis para vocês. Eu vou colocar, inclusive, na plataforma do curso. Sabe por quê? Porque elas vão sair fora aqui do YouTube. Elas não vão ficar, tá? Elas vão sair fora e vão ficar exclusivas, né? Vai ficar ao vivo aqui, beleza? Vou deixar por uma semana, talvez um pouquinho mais. Mas depois, somente para os alunos do Método Gibran de Copy. Então, é uma oportunidade única para vocês que são alunos do Método Gibran e para vocês que se tornarão. Falando em se tornar aluno, o link para o Método Gibran de Copy está aqui na descrição desse vídeo. Não vacila, entra logo, tá? Eu estou aqui com a cabeça meio doida, louco para aumentar o preço do Método Gibran que hoje está muito barato. Então, se liga aí, faz teu movimento. Que é aquele negócio de quem espera sempre alcança. É coisa de música antiga. Agora, como é que era a música? Falava isso, né? Ah, não. A gente faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré. Eu sou mais o Geraldo Vandré mesmo, né? Quem conhece esse cara, hein? Estou falando de coisa muito antiga, gente. Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ixi, não cantei bem, não. Mas o negócio é bom, né? Quem sabe faz a hora, dá seu jeito. Não fique esperando as coisas acontecerem, não. Se vira. Você tem a responsabilidade de ter sucesso. Você tem a responsabilidade pelo teu futuro. Não fica aí esperando ventos favoráveis. Saibam vocês que eu já tomei muitas decisões malucas na vida. E uma dessas decisões malucas foi investir 3.500 reais num dos primeiros cursos que eu fiz de marketing digital e copywriting, que era o curso 8Ps do grande mestre Conrado Adolfo, que eu gosto muito e sigo até hoje. E mudou as coisas que eu fazia. Eu não ia ter futuro nesse mercado se eu não tivesse investido. Só que eu não tinha dinheiro. Eu fiz um empréstimo. O André está sugerindo que eu faça um empréstimo? Não. Mas estou dizendo o seguinte. É preciso ir além, muitas vezes, do que você está achando razoável. Vamos elevar o nível de jogo. Você precisa investir em você. Não fica... André, os seus conteúdos no YouTube são ótimos. São muito bons. Que bom que você gosta. Só que isso aqui já vai sair fora. Você vai ter pouco tempo para assistir. Depois, se você quiser consultar, não vai ter. Entende? Os alunos vão ter isso aqui para sempre lá. Vamos lá. Ah, posso começar ou não? Escreve aí se eu posso. Eu também queria saber se você está com caderno e caneta na mão. Ah, o pessoal conhece. Geraldo Vandré, o Ricardo também. Muito bom. Vandré. Conheço de nome, mas uma música que me lembrou foi a do Renato Russo. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Se não falar que eu posso começar logo a aula, eu vou começar a cantar. Quem acredita sempre alcança. Boa tarde, meus amigos. Treinador André, como vai? Fala, Igor. Tudo bem? Boa tarde, André. Postei uma copy só pela tua análise. Beleza. Só que eu preciso saber seu nome. Para saber como você está dentro de um grupo de Facebook. Provavelmente do grupo dos alunos. Você está assistindo essa aula de dentro do grupo. Então você precisa clicar num link. Quando é dentro de grupo, fechado, você precisa clicar num link do StreamYard. Em cima ou embaixo dessa live aqui tem um link. Clica no link para o seu nome começar a aparecer. Quando você clicar no link vai aparecer um botão. Quando aparecer o botão você clica nele. Aí você volta para a live. Aí seu nome vai aparecer aqui, tá bom? Querido aluno. Caderno e caneta na mão só aguardando. Vamos começar então. Vem comigo. Vamos lá. Primeiro, antes de tudo. Quem gosta do copy show escreve aí. Eu. Sabe aquela negócio alucinada assim? Eu. Escreve aí para mim. Se não, não. Se não, não vou dar aula. Estou precisando do estímulo. Estou precisando do incentivo. Estou precisando de um confete. Você gosta do copy show? Sim ou não? Até estralei os dedos. Olha quanta disposição. Que maravilha. Não sabia que era cantor. Marcia. Eu também não sabia. O Julião veio aqui só para me trollar. Esse é um copywriter safado. Se ele não fosse copywriter, seguiria na carreira de cantor. E seria pobre eternamente. Porque eu não sei cantar não. Vamos lá. Eu. Beleza. O Diego. Não foi suficiente não, pô. Eu. 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 Botou uma exclamação, né? Mas eu queria assim, ó. Um negócio violento. Eu. Igual a Márcia. Olha lá. Aê, Matheus. Desse jeito. Desse jeito. Vamos lá. Com força. André falou que eu sou 10. Beleza. Obrigado. Agora, estou ficando motivado. Acho que eu vou dar uma aula top para vocês, então. Vamos embora? Vamos lá. A pergunta-chave para começar sua copy do jeito certo. Great Leads. Então, vem comigo. Olha. O vídeo, né? Vai ficar, depois de ser live, vai ficar gravado aqui. Os alunos terão acesso sempre, tanto pelo YouTube quanto pela área do aluno. Porque vai estar disponível. Aliás, de repente, você que é aluno já está assistindo no futuro. Este conteúdo jamais fica velho. Este conteúdo jamais fica velho. Persuasão e copy não envelhece. Porque comportamento humano é sempre o mesmo. Tanto agora quanto na época de Jesus, as pessoas tinham seis necessidades humanas. Nada mudou, queridos. Tá bom? Então, este conteúdo é válido ad eternum, para sempre, eternamente, forever. Vamos lá. Então, sobre o livro Great Leads. É esse livro. Já falei isso na aula passada, né? O livro Great Leads é escrito por Michael Masterson, cujo nome verdadeiro é Mark Ford. Isso aqui é o nome de escritor. E por um cara chamado John Ford. Ambos são da Hawaii, American Writers and Artists Institute. Se você falar isso corretamente, eu te dou o método de brandy copy de graça. Vamos lá. American Writers and Artists Institute. Mentira. Não vou dar o método não, tá, gente? O pessoal vai começar a mandar áudio no WhatsApp. Esse livro só tem a venda em inglês, tá? Então, é um pouco difícil de conseguir em português. Eu compartilhei quando a editora aqui no Brasil deixou compartilhar. Eu não sei se pode mais. Eu compartilhei o PDF. Na época, eles tinham liberado. Não sei como está. Então, já não compartilho mais. Só compartilho se puder compartilhar, tá bom? Ou em português. Mas vocês têm essas aulas aqui. Então, vocês estão mais do que bem servidos. Porque quando você lê um livro, você interpreta do seu jeito. E quando você tem um treinador de copy lendo junto contigo e expondo pra você aqui, é outro nível. É completamente diferente. Aí você entende pra caramba e mais ainda. Porque, acreditem, tem coisa nesse livro aqui que é um pouco confusa, né? Você tá lendo ali, parece todo mundo sim, mas você fala, mas peraí, não era um negócio assim? Mas peraí, não era daquele jeito? Então, confunde um pouco. Então, quando você tem alguém que tá contigo, isso ajuda demais. Alguém da área já, um copywriter, né? Um copywriter, treinador, bom pra caramba. Que quando faz live, o pessoal coloca assim, eu... É desse jeito. Vamos lá. Eu falei que nem a tossinha. Mas pelo menos uma tossinha veio. Qual é, então, a pergunta-chave pra começar a sua copy do jeito certo? O que vocês acham, gente? Qual que é a pergunta que vocês devem fazer antes de começar a copy, hein? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Grande Marcão, chegou aí. Fala, Marco. Fala, beleza, Marco. Já chegou do jeito certo. Olha lá, fala aí, treinador top. Boa, Marcão. Vamos lá, vamos lá. Qual pergunta vocês acham que devem fazer? Imagina o seguinte. Você foi fazer o briefing com o cliente, o cliente já te passou lá o público-alvo. Você já sabe quem é o público-alvo. Você já sabe quem é a persona. Então, qual é a pergunta que você deve fazer depois de já saber isso? Essa pergunta tem relação com a persona, tá? Qual é a pergunta que você tem que fazer pra poder começar bem sua copy? Pra poder saber que tipo de lead você vai escrever. Lead é a introdução da copy. Existem no livro Great Leads seis tipos de introdução. E vocês vão aprender isso aqui em aulas futuras, tá bom? E a galera do método de brandy copy vai ter isso pra sempre. Matheus falou assim. Qual a objeção que o meu público-alvo tem? Essa pergunta, nem qual é a objeção. Quais são as objeções, tá, Matheus? Mas isso vem depois. Isso vem depois. Tem que ter isso aí. Se a promessa é útil e se faz sentido para o público. Ainda não. Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos lá. Enquanto vocês colocam, eu canto. Coloca logo aí. Como essa aula vai ficar gravada e vai ficar disponível para os alunos, eu vou ficar enrolando aqui não. Senão os alunos ficam assistindo eu cantar e vão ficar bravos, não vão assistir a aula toda. Quais são os benefícios? Ainda não. Então, lá. A pergunta. Soranote aí, hein? Olha lá. O que a persona já sabe? Essa é uma pergunta muito importante. Vocês vão entender ela direitinho quando a gente falar de níveis de consciência da persona. O que a persona já sabe? André, como assim? Ó, você tem que sacar, quando você vai escrever o lead, você tem que sacar o seguinte. O que que essa persona sabe sobre a empresa que eu estou representando na minha copy? Ou o expert, né? Algum expert vai lançar alguma coisa e te contrata, por exemplo. Então, o que que a persona já sabe sobre o expert? Você vai vender o fórmula de lançamento do Érico Rocha. Aí ele te contratou como copywriter. O que que a persona já sabe sobre o Érico? Ou sobre a empresa? O que que a pessoa já sabe sobre o produto? Ou será que ela nunca ouviu falar? O que que a pessoa já sabe sobre si mesma? Sobre problemas que ela tem? E até sobre outras soluções disponíveis para esse problema? O que que a persona já sabe? Essa é a pergunta. Então, anota aí o que a persona já sabe. E saiba disso. Tudo que o cliente em potencial sabe antes de você começar seu argumento de venda, determina não apenas o que você dirá, mas como dirá e quando dirá. Vou melhorar isso aqui para vocês. Um cliente em potencial, o cara que vai ler tua copy, está vendendo produto na copy. Tudo o que ele sabe sobre a empresa, sobre o expert, sobre o produto, sobre si mesmo, o que ele já sabe, isso aí vai determinar o que você vai falar. O que o cliente já sabe determina como você começa a escrever a copy. O que o cliente já sabe determina como você vai dizer isso na sua copy. O que o cliente já sabe determina quando você vai dizer isso na copy. André, no começo, no meio, no fim, o que eu faço em cada pedaço? Depende. Porque o ser humano é heterogêneo, é diferente, cada um é cada um. Entende? Então, dependendo de uma coisa chamada nível de consciência, você vai escrever de um jeito. Você vai falar de um jeito. Você vai colocar num determinado momento na copy. Queridos, até aqui, tudo bem? Coloca nos comentários. Então, a pergunta mais importante é, o que a persona já sabe sobre a empresa que você está escrevendo para a empresa, né? Se você quer uma empresa de contrato, você está escrevendo. O que a persona já sabe sobre essa empresa? O que uma persona já sabe sobre o produto? O que uma persona já sabe sobre si mesmo? Vamos dar um exemplo aqui? Você foi contratado pela Coca-Cola para vender Coca-Cola. Puts! Babinha, né, queridos? Por quê? O que a persona já sabe sobre a empresa Coca-Cola? Pô, já sabe que a Coca-Cola é uma empresa que está aí há muito tempo, que vende Coca, que vende Fanta, que ganha dinheiro para um caramba. Já sabe um monte de coisa da empresa. Ah, mas eles não sabem detalhes da empresa quando foi fundada. Não é disso que estamos falando. Não é disso que estamos falando. Aqui, ó, a persona já saber sobre a empresa significa que ela já sabe que empresa é. Já reconhece a empresa. De repente, até já gosta da empresa, entendeu? Então, é isso. Sobre o produto da Coca-Cola, as pessoas já conhecem? Pra caramba! Nível de consciência altíssimo sobre o produto, né? Tá bom? Se mesmo problemas, a pessoa sabe quando ela está com sede, por exemplo, para beber uma Coca? Sabe! Né? Pronto. Então, é isso. Vamos continuar aqui. Então, até aqui, tudo bem, né? Tudo bem. Ó, use camisas falou. O que meu público-alvo precisa? Esquece público-alvo, tá bom? Esquece isso agora. Persona. O que minha persona precisa? Mas essa não é a pergunta essencial. A pergunta essencial é o que a persona já sabe. O que ela precisa é o seu produto. Saiba ela disso ou não. Entende? Tem gente que não sabe o que precisa do seu produto. Você vai ver isso aqui. Deixa eu fechar a janela que os caras estão fazendo obra aqui do lado. Pera aí. Tem gente que não sabe o que precisa, né? Então, não é nem isso o que meu público-alvo precisa. Primeiro, trocar público-alvo por persona. Quando o copywriter vai escrever, ele tem um público-alvo. Ver pessoas de 20 a 40 anos, não sei o quê. Ele reduz isso e faz uma persona, um representante, um bonequinho. Tipo aquelas coisinhas de voodoo. Ele fala, ó, você é o Renato. Você tem 30 anos. Você quer emagrecer. Você tem vergonha de ser gordo, de ir para o trabalho gordo. Então, é uma persona. Para você escrever, você tem que ter a definição de uma persona. Lá no método de Branding Copy, vocês têm aula de definição de persona. Tá bom? Continuando. Vamos lá. Saímos da pergunta e vamos para os níveis de consciência da persona. Isso aqui, o copywriter que manja isso, ele sai na frente. Se o copywriter não manja isso, ele perde. Inclusive, isso vai, já falei, né? Se você está no método de Branding, dentro do método de Branding, já assistindo essa aula, que você está no futuro já. Mas eu estou gravando aqui ao vivo essa aula. E isso aqui vai ficar de aula para os alunos do método de Branding. Toda essa sequência do livro Great Leads é extremamente importante. Vamos aqui para os níveis de consciência da persona. Vem comigo! Temos aí cinco... Oi? Temos cinco níveis de consciência da persona. Deixa eu separar um pouquinho para ficar mais fácil para vocês, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Ficou toggle aqui. Eu não queria que ficasse toggle, não. Espera aí, espera aí. Deixa eu ajeitar para vocês para não ficar bagunçado o material que os alunos vão receber. Beleza? Então, ó, níveis de consciência da persona. Primeiro nível de consciência que nós vamos estudar. Essa primeira persona é a persona que chamamos de mais consciente. Essa persona conhece você e conhece o seu produto. E só precisa conhecer a oferta. Quando eu falo assim, conhece você, eu estou falando do produto do seu cliente. Eu estou falando do seu cliente para quem você vai escrever a copy. André, eu escrevo copy para mim mesmo, para vender o meu produto. Então, está certinho. Conhece você e o seu produto. Se você escreve copy para clientes, então conhece o seu cliente. Conhece a empresa do seu cliente e o produto que a empresa dele vende. Tá bom? Só para esclarecer. Então, vamos lá. Primeiro nível de consciência é o mais consciente. Já conhece a empresa, já conhece o produto. Só precisa conhecer. Só fala o preço agora que ele vai ver se ele compra. Entende? Aqui, existem, por exemplo, uma persona mais consciente. É uma pessoa que é Apple Maniac. É fã da Apple, por exemplo. São fãs da marca. Já conhece a Apple. Já gosta. Sai o iPhone 14. A pessoa fala, só me fala quanto que é isso aí. Só me fala. Vou ver se eu consigo comprar. Me fala só quanto. Já gosto da Apple. Já gosto dos celulares. Já conheço. Eu quero. Já está querendo. Entende? Então, esse aqui é o mais consciente. A venda aqui é muito mais fácil de acontecer. Tá? E tem um problema aqui. A concorrência por esse tipo de cliente é alta. Todo mundo quer, né? Um cliente... Todo quem que não quer um cliente que conhece você e seu produto. Tá bom? Ó, nível de consciência 2. São pessoas conscientes do produto. Como assim, André? Ó, essa pessoa aqui, ela já sabe que produto que ela precisa. Já sabe. E ela sabe que você vende um produto assim. Mas ela não tem certeza se o produto que você vende é o melhor produto pra ela. Tá bom? Então, basicamente, ela não conhece a tua empresa. Ela sabe que existem produtos pro problema que ela tem. E ela já tá até procurando isso. Só que, de repente, ela pode se deparar com o seu produto. Ela não conhece a sua empresa ainda. Entende? É diferente da mais consciente. Porque a mais consciente já conhece a sua empresa. Essa aqui, não. Ela é consciente do produto. Produto, ela sabe que existe vários produtos. E aí, ela tomou conhecimento do seu produto. Mas ela não sabe se o seu produto é pra ela, porque ela não te conhece ainda. Então, ó. Essa aqui é uma pessoa que tá próxima de comprar. Mas ela tá se informando melhor. Ela tá vendo, ela tá lendo reviews na internet. Ela tá analisando empresas diferentes. Sabe aquela pessoa em fase de compra? Quero comprar uma camiseta da Copa. Então, eu vou dar uma olhada nos sites que tem. Vou ver que empresa que é melhor e tal. Basicamente isso. Que empresa que entrega. Se os caras tem BO, não reclame aqui. Se por não entregar. Tô pesquisando isso pra conhecer a empresa. Porque o produto, eu já sei que eu quero aquele produto. Entende? Com esse cliente, a criação de confiança deve ser primordial. Ele precisa se sentir seguro. Então, tem que gerar segurança na Copa. Confiar em você. E ter certeza de que o seu produto é o melhor pra ele. Esse trabalho de criação de confiança, que é a segurança, deve começar o mais cedo possível na Copa. Então, identificou que o teu cliente já sabe que produto que ele quer. Já sabe, né? Sei lá, o cara tá procurando tratamento pra acne. Ele já sabe que ele tem um problema, que é a acne. Mas ele não sabe só que ele tem um problema. Ele já sabe que produtos que existem pra isso. E ele já tá procurando já. Entende? E aí, ele é consciente, então, do produto. Ele já sabe que tem a solução pro problema dele em forma de produto. Ele tá procurando. Então, você vai o quê? Você vai deixar essa pessoa se sentindo segura, que a sua empresa é boa, confiável, que entrega, que é o produto certo pra ele, aquele que você tem. E você deve fazer isso logo na Copa. Porque é exatamente isso que ele tá buscando. Tá? Beleza. Agora, outro tipo de cliente. É o cliente que está consciente só da solução. Mas não do produto. Ele não conhece a tua empresa. Ele não conhece ainda produto que soluciona o problema dele. Mas ele sabe que existe solução assim. Ele sabe o resultado, na verdade. Esse tipo de cliente, que é o consciente da solução, ele sabe que resultado ele quer. Eu quero acabar com as minhas acnes, com espinhas. Mas não sabe se o seu produto traz esse resultado. Então, vamos ver mais aqui. Esse cliente sabe que ele quer um resultado, mas não sabe ao certo como conseguir isso. Ele sabe a solução que ele quer. Não quer mais ter espinha. Ele já sabe disso. Mas como fazer? É remédio? É que é estética? É procedimento de limpeza? Eu não sei o que fazer. Eu sei o que eu quero. Acabar com as espinhas. Esse é o consciente da solução. Ele sabe o que ele quer. Mas não sabe qual o produto para aquilo ainda. Para fazer a venda, vai ser necessário mostrar que o seu produto fará com que ele consiga o resultado que ele quer. Então, esse aqui você vai trabalhar um pouquinho na educação dele. Você vai dizer para ele o seguinte. Se você vende, por exemplo, limpeza de pele, você vai falar assim. Olha, o negócio para você acabar com acne é limpeza de pele. Aí você vai provar isso. Entende? E ele vai ler com atenção para ver se de fato faz sentido para ele. Cliente consciente da solução. Nem se sabe ainda que produto, mas ele já sabe o resultado que ele quer. Agora, 4. É o consciente do problema. Então, entenda assim. Daqui do 1 para o 5, o 1 é o mais consciente de tudo. E o 5 é o menos consciente de tudo. Aqui para cima é mais fácil de vender, mais fácil, um pouquinho mais difícil, mais difícil e bem mais difícil. Entende? Então, mais fácil de vender está no topo, mais difícil de vender está aqui para baixo. Beleza? Mais consciente, mais fácil de vender, menos consciente, menos fácil de vender. Mais consciente, mais concorrência também. Todo mundo quer o que é mais fácil de vender. Menos consciente, menos concorrência também. É mais difícil de vender? Então, eu vou focar aqui em cima. É um grande erro isso. É aqui que empresas ficam ricas. É aqui embaixo, tá? Vamos lá. 4. Consciente do problema. Essa pessoa aqui, ela sabe que ela tem um problema para resolver. Mas ela não sabe se existe uma solução para isso. Ela só sabe do problema. Esse cara aqui que é consciente da solução, é o seguinte. Ele sabe o resultado que ele quer. Ele sabe já o resultado certinho que ele quer. Acabar com a espinha, né? Mas ele não sabe se o seu produto traz esse resultado. Ele já sabe a solução que ele quer. Aqui a pessoa sabe que ela tem um problema. Ela se sente feia, por exemplo. Ela se sente toda feia. Mas ela não sabe que existe uma solução. Então, ela tem consciência do problema só. Olha aqui, ó. Antes de tudo, é preciso mostrar para a persona que você conhece a dor dela. Pô, se sente feia. Eu sei como é que é e tal. Que sabe que ela tem um problema. E que você entende a frustração de não resolver isso. Essa persona, ela está no ponto de ansiedade máxima. Porque ela nem sabe o resultado que ela quer. Ela quer deixar de ser feia. Mas como assim? Ela não sabe, né? Mostrar para ela que você tem a solução, abre as portas para realizar uma conexão emocional. Então, se você mostra para alguém que tem um problema, que não sabe como resolver, não sabe que solução que tem para isso, de repente você mostra, por exemplo, a pessoa é feia, toda feia. Ela se acha toda feia. Aí você mostra para ela, meu, eu sei que é ruim, eu sei que é ouço, é complicado se sentir, já está se sentindo. Você nem sabe direito se está sentindo. Eu sei que é complicado. Mas eu tenho uma solução aqui para você. E eu vou te mostrar que essa solução é top e que vai resolver o seu problema. A pessoa fica toda contente porque ela nem achava que tinha solução. Entende? Esse é o consciente do problema, mas nem sabe que tem solução. Aí você apresenta a solução para ela. E por último, esse aqui, coitado, possui uma angústia generalizada, mas não sabe bem qual o problema. Esse aqui é inconsciente total. Não conhece nada. Olha só. É a persona que dá mais trabalho para vender. Você tem que convencer muito ele aqui porque ele nem sabe que ele tem um problema. Nem sabe. Também é um mercado menos explorado porque a maioria busca os clientes mais conscientes e conscientes do produto porque eles estão mais prontos para comprar. Então aqui a concorrência é menor. Essa cópia aqui é uma cópia que não pode iniciar com cara de venda. Se o cara perceber o cheiro de venda, ele sai fora porque ele não está procurando nada para comprar. Ele nem sabe direito que produto que ele tem. Ele só está angustiadão. Ele está chateado. Por exemplo, esse cara aqui. Vamos lá. Eu vou oferecer um curso de copy. Este cara aqui é o cara que não sabe o que é copywriter. Não sabe o que é copywriting. Não sabe o que é isso. Ele não está procurando por isso. Por que ele está angustiado? Porque ele está sem grana. Porque ele está infeliz no trabalho. Entende? Então ele está angustiadaço. Ele não sabe para onde correr. Aí esse cara cai num produto meu que diz assim Seja copywriter. Ganhe tanto como copywriter. Ele olha, mas aquilo é venda. Nem é isso. Ele nem está procurando isso. Ele não quer ser copywriter. Ele não sabe nem o que é. Agora, se eu começo mostrando para ele, por exemplo, um conteúdo e o conteúdo diz assim Aprenda as cinco maneiras de solucionar nas próximas semanas o seu problema de trabalhar fazendo o que não gosta e de ganhar pouco. Opa! Eu não estou gostando mesmo de trabalhar fazendo o que eu gosto. Eu não gosto de ganhar pouco. Aí eu preciso fazer uma construção de copy para ele entender que a solução para os problemas dele é ser um copywriter. Entende? Aqui em cima, não. O cara já conhece o André Gibran. Acompanha o canal do YouTube. Já conhece o meu produto. Sabe que eu tenho a formação completa de copy. É só eu fazer oferta. Se ele tiver grana, ele compra. Ele já gosta. Já me curte. Já curte os conteúdos. Então aqui ele compra. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo ele não sabe de onde eu vim. Não sabe de nada. Não sabe que existe uma carreira chamada copy. De repente o cara até gosta de escrever, mas nunca soube que existe esse negócio de copywriting. Muito menos que isso dá dinheiro. Muito menos que isso é uma profissão. Ele não sabia. Não sabe. Então aqui eu tenho que ensinar tudo para ele. Entende? Queridos, entenderam? Esse é o ponto principal da aula. Os níveis de consciência. Alunos, recomendo que vocês vejam de novo. Galera, não acabou, tá? Ainda tem exercício. Tem o que vai ter na próxima aula. E tem um negócio que eu vou fazer aqui. Alguém vai ganhar essa... Alguém que não é aluno vai ganhar isso aqui. Ainda não sei como que eu vou sortear isso aqui, mas eu vou dar um jeito aqui. Alguém que não é aluno do método de Ibran vai ganhar essa apresentação aqui, tá? Vamos lá. Ó, entenderam e gostaram? Escreve para mim aí para eu poder falar dos exercícios e depois liberar o bonuzinho. Entenderam e gostaram, sim ou não? Aliás, queridos, hoje eu vou presentear. Sabe quem que eu vou presentear? Tem aluno copy na prática aqui? Copy na prática é o curso de copy ao preço de uma pizza. Tem aluno copy na prática? Deixa eu até fazer o seguinte. Eu vou no YouTube. Eu não coloquei o link do curso copy na prática para vocês aqui na descrição. Eu vou colocar agora. Eu não coloquei. Olha lá, vou colocar agora. Não tem. Só tem o método de Ibran, tá? Eu vou editar e vou colocar agora o link do copy na prática. Pronto. Segura aí. Por que isso, André? Porque eu vou presentear esses alunos agora. Copy na prática. curso de copy pelo preço de uma pizza. Queridos, R$ 47,00 hoje, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Vou deixar aqui. Vou salvar. Beleza. Vamos lá no canal de novo para você ver que o link está lá. Por que você está falando do copy na prática, André? Porque eu vou liberar essa aula de hoje, essa apresentação de hoje, para todos os alunos do copy na prática, tá? Não é comum eu fazer isso. Não é comum. Os alunos do copy na prática não têm isso aqui. É só para os alunos do método de Ibran. Mas hoje eu vou lá no Telegram dos alunos do copy na prática após essa aula e vou liberar o material para todos vocês. Então, se você está completamente sem grana para entrar no método de Ibran de copy, vai lá e entra no copy na prática. É esse aqui, tá bom? R$ 47,00. Preço ridículo. Pode entrar e eu vou mandar o material lá no nosso grupo de Telegram. Mesmo que você entrar, sei lá, quando que você vai liberar isso, André? Hoje. Ah, se eu entrar amanhã eu vou perder. Não, aí você volta na conversa de hoje e vê lá o link. Beleza? Tá bom? E agora vamos falar do exercício. Vem comigo. Exercício para alunos MGC. Métodos de Ibran de copy. Formação completa, tá? Vem cá. Você vai fazer o seguinte, meu aluno. Imagine que você vai escrever uma copy para vender um rastreador veicular. Alguns alunos vão ter que pesquisar para entender o que é isso. E pesquisa é trabalho de copywriter. Imagine que você vai escrever uma copy para vender um rastreador veicular. Escolha um nível de consciência estudado. Então você vai escolher um desses níveis. 1, 2, 3, 4, 5. Mais consciente, consciente do produto, consciente de solução e tal. Escolhe um só. André, vou escrever vou escolher o consciente da solução. Beleza. Escolhe esse nível de consciência. Aí você vai criar uma persona para esse nível de consciência. Você escreveu o 3, esse cliente ele sabe que ele quer um resultado, mas ele não sabe ao certo como conseguir esse resultado. Então é rastreador veicular e você tem que criar uma persona? Então tudo bem. então você vai criar lá o Rogério 29 anos trabalha como gerente de uma escola de idiomas. Geraldo, 29 anos, trabalha como gerente de uma escola de idiomas. E o que ele quer o que ele quer é poder deixar o carro na rua de noite e ficar tranquilo porque ele não tem garagem. Né? Então ele já sabe o que ele quer mas ele não sabe ainda que produto que faz isso porque não é bem um seguro que ele quer e tal. Ele não sabe ainda, né? Ele não entende muito esse negócio de rastreamento veicular, não tem nem noção de como funciona isso direito. Tá? Então, cria uma persona para o nível de consciência que você escolheu que vai consumir uma cópia de rastreador veicular. Depois que você criou a persona já sabe o produto você vai criar o lead dessa cópia. Criou o lead da cópia que é a introdução posta na comunidade. Postou na comunidade interaja com os outros membros que postaram. Essa é a força da igreja comunidade de Ibram de Cópia. A gente se ajuda lá. Beleza? Tá bom? Aliás, esses dias lá na comunidade de Ibram rapaz eu fiz uma tira dúvidas lá, uma aula, uma live tira dúvidas e fiquei mais de uma hora lá, né, queridos? Cadê ela? Corrigi todo mundo em vídeo. Cara, você tem noção do poder que é ter as suas coisas corrigidas em vídeo? É forte isso. Quem que faz isso, gente? A análise de cópias aqui, ó. A análise de cópias e investimentos finan... Não, não foi essa não. Não foi a análise de cópias. Não foi, não foi, não foi. Essa aqui foi a de prospecção. Deixa eu ver aqui se eu já botei nas guias ou se tá lá no meio da comunidade. Se tiver no meio eu já boto na guia agora. Sala aberta, tá lá, vamos lá. Vamos na página inicial da comunidade. Vamos colocar no lugar certo. Olha que legal. Foi eu que fiz isso? Ah, foi a Vanessa que postou pra mim. Show de bola. Tá bom. Então vem cá. Seja um copywriter. Essa aqui é a live. Sempre passa a live também dentro do método Gibran, tá? Aqui o Jefferson. Aqui o Augustão. Postou um negócio aqui. Beleza. Aqui o histórico dos membros. Aqui, ó. Live tira dúvidas 19 do 10. Vou botar aqui em destaque. Em destaque. E vou botar numa guia aqui também. Pera aí. Essa live aqui tem uma hora e oito minutos, queridos. Corrigindo todo mundo aí da comunidade Gibran, tá bom? Corrigindo, dando dica, falando de copy. Diego Diamond acho que tá no meio, sim. Deixa eu colocar ela no guia. Boazinho, Donal de Copy. Reuniões, plantões, recomenda, livros indicados, swipe, aulas importantes do YouTube, sucesso e produtividade. Não é sala aberta, é mais aqui, ó. Reuniões e plantões de dúvidas. Então, pronto. Tá aqui. Já tá na guia também. A guia dentro da comunidade é a maneira mais fácil. Então, atenção alunos e não alunos que vão entrar no método Gibran. A guia é um copyflix. Você entra aqui em guias, você tem boas-vindas aqui, e aí você tem análise de copy, tem um monte. Você pode assistir um monte aqui. Aí você tem também, cadê, ó, reuniões e plantões de dúvidas, tem um monte. Não, então isso aqui é o copyflix da comunidade Gibran. Tá bom? Você pode assistir, adquirir. Porque você tem noção do poder que é você ver análise de copy real, que é você estar estudando e você ver aquilo que você fez corrigido, o expert falando diretamente com você. Esse é o poder da nossa comunidade. Tá bom? Queridos, próxima aula, sexta que vem, o que vai rolar? O que vai rolar na sexta que vem? Deixa eu fechar isso aqui. Próxima aula. Devo ir direto ao ponto na minha copy? Essa é a pergunta que nós vamos responder na próxima aula. André, já falo logo no começo, assim, você acha do produto, já dou dica do produto ou isso é errado? O que eu faço na minha copy? Devo ir direto ao ponto? Vou vender um curso de emagrecimento. Já falo logo sobre isso na headline, não falo, escondo o jogo, conto uma história primeiro. O que eu faço, André? Você vai saber isso na próxima aula, lindão. Tá bom? Esteja aqui sexta-feira que vem, às 5 horas da tarde, que vai ser um prazer. Tá bom? Queridos, foi um prazer estar aqui com vocês e todos vocês do Copy na Prática e todos vocês que entrarem hoje vão receber este material. E o pessoal do Método Gibran aí sempre recebe, daqui a pouco já bota lá na comunidade. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.